Chegamos ao fim da primeira temporada de Gen V, o spin-off de The Boys. Vem comigo pra um resumo rápido e pra saber o que eu achei da série. Aqui nós somos apresentados a Maure, uma jovem mulher que descobriu seus poderes de forma bem... traumática. Como se a primeira menstruação já não tivesse potencial de ser traumática o suficiente, né? Maure faz parte da primeira geração de super-heróis que sabe da origem dos seus poderes. O composto V, aparentemente, foi dado às crianças de forma indiscriminada e impensada, já que aquilo que deveria lhe garantir um futuro brilhante faz com que ela cresça sozinha, desamparada e cheia de caraminholas na cabeça. A garota tem um objetivo emocional bem definido, e é isso que vai guiá-la durante toda a narrativa, fazendo com que ela se inscreva na famosa universidade de Godolkin, a fim de se tornar uma super-heroína com, é claro, tudo aquilo que uma super-heroína tem direito. Dinheiro, status e poder. E é nesse momento que alguns fãs podem ter sentido um ar mais teenager, adolescente, nessa história mesmo. Justamente porque a apresentação desse ambiente estudantil, e de todas as pessoas que o compõem, passa por alguns clichês do gênero. Não tem como, né, gente? A gente tem os populares, que são os mais poderosos, os considerados mais bonitos, aqueles do futuro promissor, em contraste com os novatos, que ainda estão ali perdidos e tentando entender onde eles se encaixam. As intrigas, o ar de disputa e rivalidade, sabe? Até que Gen V vem e transforma tudo, e olha que isso acontece algumas vezes durante a temporada. O aluno mais poderoso, conhecido como Golden Boy, ou Garoto de Ouro, passa a ser atormentado por visões, e depois, por suspeitas de que algo muito, muito estranho, rola por baixo dessa fantasia de universidade cheia de hormônios e festas e loucurinhas mil. E é num momento de crise que ele comete uma atitude chocante, que vai desencadear todos os acontecimentos mais importantes da temporada. E aí, o que antes era uma disputa entre alunos pra decidir quem era o melhor e quem merecia fazer parte do set, que, apesar de legal, também é meio manjado, agora se torna uma luta pela sobrevivência, onde todos os jovens precisarão se unir e descobrir o que de fato acontece dentro de Godoken. Ou seja, ali pelo quarto episódio, a universidade se torna apenas um pano de fundo pra história que realmente importa, e outros cenários bem surreais aparecem de forma divertida e inteligente, tipo o episódio que se passa inteiro dentro da mente de um dos personagens. O fato é que a historinha de adolescente fica pra trás, e agora tem muito mais em jogo do que simplesmente ser um super-herói rico e porra louca. A vida de todos eles corre perigo, e todas as relações amorosas ou de amizade também podem ser afetadas. Se em The Boys já tá instituído que com grandes poderes vem a absoluta certeza de que você se tornará um grande babaca, aqui a nova geração enfrenta dilemas morais, enquanto entendem até onde os seus próprios poderes podem chegar, e com isso, que tipo de heróis eles querem ser. É sobre uma geração que sofre as consequências de tudo que a galera de The Boys fez, e agora precisa decidir qual caminho seguir. Pra mim, o grande acerto desse spin-off é a escolha de uma mulher protagonista com um poder tão peculiar quanto raro e poderoso. E a escolha também dessa turma de jovens adultos, que tem as suas histórias e traumas expostos, que tiveram as suas infâncias roubadas, e que, é claro, tomam todos os tipos de atitudes questionáveis ou controversas, mas que também refletem o tempo inteiro sobre isso. Além de Marie, interpretada pela Jess Sinclair, a gente tem outras personagens incríveis, como a Emma, interpretada pela Lizzie Broadway, que é também a melhor amiga e fiel companheira da nossa protagonista, e uma das minhas personagens favoritas. A evolução dela durante a temporada é muito bonita de acompanhar, porque depois de passar por maus bocados, ela vai se descobrindo cada vez mais corajosa, confiante e independente. A gente tem também a Kate, interpretada brilhantemente pela Mary Phillips, que tem uma jornada bem semelhante à da Marie, principalmente no que diz respeito à descoberta do seu poder. Jordan Lee, que é interpretada por London Thor e Derek Liu, e que é a primeira personagem não-binária do universo de The Boys, que traz algumas discussões importantes através dessa alegoria do seu superpoder. E Indira Shetty, que é interpretada por Shelley Cohn, que mesmo sendo a vilã da temporada, também tem a sua história aprofundada, trazendo uma complexidade à trama, e nos mostrando que, no final das contas, nenhum dos personagens são apenas bons ou apenas ruins. A vida é muito mais complexa que isso. E somos também resultado de tudo que nos acontece durante a nossa trajetória, tanto as coisas boas quanto as péssimas e horríveis. A luta entre o bem e o mal move o mundo, a gente sabe disso. Mas é na complexidade e nas nuances que a história realmente fica interessante. E Jane V tem feito isso com maestria, acrescentando camadas que conversam com o mundo moderno e, principalmente, com os jovens. Discussão de gênero e sexualidade, bullying, mulheres fortes que não entendem seus poderes justamente porque a instituição está mais preocupada com os homens. Tudo isso é colocado ali de forma sutil. Mas tá ali! E compõe uma história que sabe trabalhar a pluralidade de corpos e histórias sem ser panfletária, o que é muito legal. Os fãs de The Boys também não têm do que reclamar, viu? Jane V traz o que sempre houve de melhor na série, como histórias dinâmicas, cenas absurdas, cheias de ironia e irreverência e, é claro, muito sangue. Vale dizer que você não precisa ter assistido The Boys pra entender Jane V, mas a partir do episódio 7, as histórias passam a se fundir um pouco mais, com acontecimentos interligados que te situam no espaço-tempo da narrativa. O spin-off também abre uma gama de possibilidades pra história do quarto ano de The Boys, já que se passa após os acontecimentos da terceira temporada. Jane V também já teve a sua segunda temporada confirmada e ainda bem, viu? Porque o final é arrebatador e de explodir a cabeça de qualquer um. Agora eu quero saber de você. Você assistiu, Jane V? Curtiu? Se não assistiu, corre pro Prime Vídeo que a primeira temporada tá lá completa.